Doge Minor Boa licença! Sabe onde é? Mas Ago não... Não, não põe, não! Poxa... Entra aí. Senhor Fury! Você tem muita coisa pra explicar. Não, 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 escuta! Espero o local seguro. Tá. Tá. E aí, você quer falar alguma coisa sobre a sua namorada? Ele está falando da Edith. Eu sei que eu mandei uma desculpe, mas ele não é quem vocês estão pensando. O Beck é mentiroso. O mistério, os elementais, a história toda. Ele usa tecnologia de ilusões e foi assim que enganou vocês. Também me enganou pra ficar com a Edith. Isso é um projetor. E estava num monstro de fogo em praga. Então, todas aquelas mortes e toda destruição que nós vimos foram criadas por isso? Não é só um. Eu acho que ele usa drones. Se for verdade, então, o Beck é muito perigoso. Nós temos que ficar atentos. Pra quem mais você contou isso?